Bem cara, Snowpiercer é uma série da TNT que tá na Netflix também, é semanal, não tem tudo de uma vez e tal Eu assisti dois episódios e eu vou te dizer que se você assistiu o Snowpiercer original com o Chris Evans e tal Que saiu alguns anos atrás, você vai estranhar essa série O primeiro episódio, ele é legal, mas logo no primeiro episódio você já sente que já foi pra outra coisa completamente diferente Apesar de manter elementos da obra original, por causa que se torna algo mais como se fosse um thriller investigativo, sabe? Que toma bastante tempo do negócio Eu acho que eles fizeram isso justamente pra que não fique aquela coisa de, ah, é a mesma coisa Porque eu não assisto só o filme, que é muito melhor É compreensível, por isso que eu acho que você não pode comparar diretamente essa série com o filme Apesar dele ser completamente a mesma coisa basicamente, a mesma premissa e tudo mais Só que com, na minha opinião, graves diferenças Como por exemplo, eu não lembro de a galera ter invadido o trem no filme Eu não lembro disso, entendeu? Eu acho que não tem isso na história do filme, da galera ter invadido o vagão de trás Era um negócio mais intencional mesmo da galera Não tinha isso, era como se tivesse um ecossistema mesmo Que o Wilfred tivesse feito dentro daquele trem Tudo tava incorporado, sabe? As próprias revoluções eram incorporadas e faziam parte do ecossistema dentro daquilo tudo Social, né? O ecossistema social Aqui não, parece um negócio meio... Tipo, a galera invadiu, agora vamos lidar com isso Por que não matou todo mundo? Se eles tão invadindo E claramente aquele espaço era pra bagagem ou alguma coisa desse tipo Por que não matou todo mundo? Por que... Por que? É essa coisa que eu acho, tomara que a série explique Sem brincadeira, parece uma coisa bem simples Mas não é É super grave, cara Pra existência, na minha opinião, da série como um todo Porque no filme, que eu lembre Não tem isso da galera invadir Realmente Era eles dentro, entendeu? Só que Numas condições terríveis Entendeu? E tem todo negócio de classes e tudo mais Legal Mas imagine Esse pequeno detalhe Da galera ter invadido Muda E destrói completamente tudo Porque a ideia das coisas E como elas vão se desenvolvendo Nesses dois primeiros episódios Com coisas como recrutamento de crianças Pra poder Ensinar elas Por que não ensina a galera das outras classes? Não tem criança Tudo bem Tem uma política de que Você não pode fazer filhos e tudo mais Esse tipo de coisa Que faz sentido Até porque Essa história é bem em cima mesmo Dos acontecimentos, sabe? É tipo, acho que é seis anos logo Não é uma coisa tipo Lá nas quebradas Lá na frente e tal Pode-se argumentar que seja uma prequel Mas mesmo assim Eu acho que ainda Seria forçação de barra Inacreditável Porque tem coisas que De novo, é muito diferente Então Eu acho que É assim É a sua própria obra E eu acho que é bem interessante Você Assistir ela como a sua própria obra Mas tomara que Nos próximos episódios Explique isso Explique Por que Não mataram Todo mundo lá No último vagão Expulsaram todo mundo Como eles estavam fazendo No flashback Que você assiste no começo do filme Ou na história Enfim Você assiste no primeiro filme E a galera Tipo, tem uma hora Que a galera invade E aí chega uma galera E tipo, fica jogando a galera Do lado de fora E matando Por que não matou todo mundo? É uma pergunta E precisa de uma resposta Porque se não tiver Destrói a história toda Porque no original Não tem isso Você tá me entendendo? Porque se tivesse isso No original Não fazia sentido Nada dessas coisas Porque eles simplesmente Poderiam matar Todo mundo ali Eles precisam Daquela galera pra quê? Tá me entendendo? Então Precisa de uma explicação Dando logo A dúvida Pra série Tomara que explique, né? Também uma das coisas Interessantes Que eu posso aqui dizer É que Nós temos No link da descrição Do vídeo Tem Amazon Prime Caso você queira Assinar e tal Lógico Que não tem Snowpiercer lá, né? Mas tem Outras séries legais E tal Caso você queira Ou não sei, né? Você Não tem Quer Desconto Assina lá Ajuda o canal E tudo mais É interessante Então Vamos voltar aqui Com o negócio Uma das coisas Que eu achei interessante É como A galera lá Do fundo Do trem Eles São tipo de várias Você vê Australiano Você vê Negro, branco Você vê Asiático A galera super Sabe? É Diversa Por assim dizer E isso É o decorrer Do trem Todinho Não tem Tipo Uma coisa Racial Nem nada Do tipo O que é Intencional Por quê? Por causa que A premissa Da série E do filme É a luta De classes Não é Não é Questão Racial Nem de sexo Nem nada Do tipo Tanto que Não tem Algo Desse tipo Sabe? Sim Tem Lésbica Tem Trans E tal Dentro Do E aparece Em cenas Mas o engraçado Que isso Não aparece No vagão Lá de trás Por algum motivo Cara Você não Eu acho Que seria O lugar Onde você Poderia Mostrar Essa galera Não dizer Poderia Que seria Óbvio De botar Caso você Seguisse Os padrões De séries E filmes Atuais Botar Essa galera Lá no final E dizer Pois é Classes E a galera Oprimida E tudo mais Mas não Incrivelmente Você vê A maioria Na verdade A maioria Não Todas Essa galera Esse pessoal Assim Sabe Sexualidade E tudo mais Nos vagões Da frente E não Nos vagões De trás Que É estranho Cara É realmente Hum É interessante É algo assim Que eu percebi Tipo só Olha aí mano Que doideira Não foi algo Muito Sabe Explodidor de mente Mas é algo Que talvez Muitas pessoas Passem Pela cabeça Delas Mas é uma coisa Tão simples Mas tipo Por que É algo tão óbvio Por que não Bota Mas não Ou acho que Talvez Tenha um motivo Assim como No primeiro episódio Tem uma mulher Super rica Na primeira classe Que fala sobre Uma coisa Como se fosse Não um discurso De ódio Eu esqueci O O O nome Esse tipo De coisas Que essa galera Se importa Sabe A galera Justiceira social O que Implica Entendeu Que Só gente rica Gente classe média Gente que não tem Preocupação Com o que comer O que vestir E Com a própria Sobrevivência Se importa Entendeu Que é pra galera pobre Pelo menos Dentro do Daquele Daquele ecossistema Que é o próprio trem Eles só se importam Com a sobrevivência A classe Entendeu A gente é pobre É os lascados E tem a galera rica Que Que não ajuda a gente Nem a pau E não tem Uma forma De A gente subir A escada Porque pelo menos No mundo Agora É difícil Mas tem uma escada Que você pode Subir Dependendo de como Você faça a sua vida O seu filho Pode ter uma vida Melhor que a sua Enquanto Dentro do Do trem Não Não tem Tem o negócio Lá das crianças E tudo mais Mas Isso é outra Outra coisa Completamente Diferente Mas eu acho Que É É um filme Pelo menos O original Inacreditável A série Apesar das suas Mudanças Que como De novo Tem o negócio De assassinato Investigação E tudo mais Mas tem a parte Também Da luta de classes Que é dentro A galera do fundo Contra o pessoal Da frente E todo esse negócio De injustiça Que É tratado na série Na minha opinião Muito bem Ainda assim Mesmo colocando Um pouquinho Para trás Sabe Eles ainda Dão tempo Suficiente Para essas Coisas Se desenvolver Em torno De personagens Para os dois Primeiros episódios Eu achei Inacreditável Eles terem Feito Tudo isso Apesar Das mudanças E tal E na minha Opinião A mudança Mais crítica É a galera Ter invadido O trem Sem brincadeira Eu ainda Eu ainda Não tiro isso Da minha cabeça Entre a galera Ter invadido O trem Porque para mim A galera Do fundo Foi realmente Concedido A eles Só que eles Eram tipo A galera Que não é Milionário Nem nada Galera normal E tipo Te vira Entendeu Aí a galera De baixo Mas aqui não Eles invadiram Mesmo E tudo mais Outra coisa Bastante interessante Que eu achei Bem legal Assim É tipo A galera Os soldados Segurando O pessoal Para não Entrar no No trem Enquanto o trem Estava partindo E sim Esses soldados Eles morreram Eles tipo Ah não Vou te segurar Vixe O trem saiu E a gente morreu Até o próprio Conceito do trem Eu acho Meu maluco Porque Porque ele precisa Ser um trem Podia estar Numa montanha Fazer o próprio Mecanismo Dentro da montanha E tipo Ser um complexo Mas talvez O Wilfred Ele simplesmente Gosta de trem Sei lá É realmente Algo assim Que caso você Queira Pegar as partes E tal Você pode desmontar A série Como um todo O filme Nem tanto Eu acho Eu acho que O filme Ele consegue Explicar bastante Tudo bem direitinho Ele é Na maioria Eu acho que Na maioria Ele é bem redondo Você consegue Entender tudo bem direitinho Mas a série Ela Querendo Expandir mais Ela também Abre muito espaço Para você Poder tirar as coisas E Uou Se você começar A analisar demais Você começa A destruir a série Tomara que Eu estou dizendo São dois episódios Só Mas Na frente Vou explicar mais coisas E tomara que melhore Porque Nossa Até agora Tá Ok Tá ok Pra bom Entendeu Quanto mais explicar Melhor vai ficar Na minha opinião Eu não ligo muito Pro negócio do Assassinato Whatever É mais A sociedade Como aquilo funciona Como é que As classes E Tipo os vagões E as sociedades Isso É algo Inacreditável Principalmente porque Cada Vagão Tem o seu cenário A série É muito bem construída Então Eu acho que é isso Que faz a pessoa Querer continuar Não Negócio de assassinato Tipo Whatever Entendeu Yeah Os atores são bons É É bom Cara É É Ok Pra bom Por enquanto Essas são minhas primeiras impressões Se inscreva no canal Dá um like no vídeo Na descrição do vídeo Tem um linkzinho Da Amazon Prime Caso você queira assinar Lá e me dar uma ajudinha Também tem As redes sociais Que é Instagram Twitter Facebook E também um linkzinho Do Paypal Caso você queira me ajudar A dar uma doação Aí Então Falou Pau